Hoje em dia, a identidade de gênero vai muito além do masculino e do feminino. No vídeo de hoje, aqui no Aprendi, você vai aprender junto comigo o que é um ser não-binário e tirar suas dúvidas sobre esse assunto. Se você gosta de aprender algo novo todos os dias, eu te convido a fazer parte do nosso canal Aprendi clicando aqui embaixo no inscreva-se. O seu like também é muito importante, nos ajuda muito e, é claro, você vai continuar recebendo sugestões de temas. Então, para continuar acompanhando, deixe aqui o seu like, se inscreve no canal, deixe um comentário e, se não quiser perder nenhum vídeo novo, clica para ativar as notificações. Ser não-binário é não se identificar nem com homem nem com mulher. As pessoas não-binárias também são conhecidas como genderqueer. Não se veem aí presas a gênero exclusivo e a sua identidade de gênero não se limita estreitamente ao feminino ou ao masculino. São pessoas que podem se considerar uma mistura entre os dois gêneros ou simplesmente sem um gênero definido que podem também fluir aí entre os gêneros. A não-binariedade pode incluir muitas outras identidades, como o gênero fluido, onde a pessoa alterna o seu gênero de tempos em tempos, o agênero, ou seja, uma pessoa que não tem gênero, tem também o non-coer, non-coela, o quer, andrógine e entre outros. As novas gerações vêm mostrando cada vez mais essa não-obrigação de se rotular como homem ou como mulher e, em seguida, essa heteronormatividade, que são padrões que são compostos e impostos a pessoas desde o seu nascimento de acordo com o seu sexo biológico. Por exemplo, uma mulher que nasce como uma mulher, com todas as características biológicas, naturais, femininas, do sexo feminino, pode não se identificar como mulher nem como homem. E o mesmo pode acontecer com uma pessoa que nasce menino, e biologicamente falando, mas que não se identifica aí como homem nem como mulher. A não-binariedade parece ser um fenômeno recente, mas já existe há muito tempo, possivelmente há milhares de anos, e tem uns exemplos disso, tá? De Mahu, da Polinésia, o terceiro gênero ou gênero ambíguo pertence à cultura Kanaka, Maoli, do Havaí e também lá do Tahiti. Nessas culturas, quando os pais percebem que o filho do sexo masculino será um Mahu, começa a criá-lo envolvendo no universo feminino, para que ele desenvolva as virtudes femininas, junto com as masculinas. Os Mahuis são considerados especiais por terem ambas as virtudes, e são muito respeitados aí na cultura local. Existe a bandeira da visibilidade não-binária. Ela possui quatro cores, cujos significados também ajudam a entender todas as formas de um ser não-binário, tá? A cor amarela representa os gêneros fora do masculino e do feminino. A branca vai representar os gêneros múltiplos. A cor púrpura representa os gêneros masculinos e femininos misturados. E a cor preta representa a ausência de gênero. Deixa aqui embaixo a sua opinião e se você já conhecia sobre o termo, me conta o que foi que mais te chamou a atenção. E claro, pra continuar assistindo e aprendendo junto com a gente, clica nos links que estão aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!